Você já investe nos Estados Unidos e já recebe dividendo em dólar? Se ainda não, fica até o final desse vídeo, porque no vídeo de hoje eu vou te mostrar na prática como você vai iniciar os seus investimentos lá nos Estados Unidos da maneira correta e já receber o seu primeiro dividendo em dólar. Se você não me conhece, meu nome é Gabriel Porto e aqui no meu canal todas as semanas tem conteúdo novo para te ajudar na sua vida financeira, para te ajudar a chegar à liberdade financeira com conteúdos práticos do seu dia a dia. Então, caso não for inscrito, inscreva-se aqui, também deixe seu like, deixe seu comentário ao final do vídeo de hoje. Então, começar a investir nos Estados Unidos é um sonho de muitos investidores, mas muita gente tem medo, receio de como começar a dolarizar o seu patrimônio. Recentemente, com a queda do dólar, muitas pessoas começaram a pensar em colocar pelo menos uma pequena parte dos seus investimentos lá nos Estados Unidos e assim conseguir protegê-los em uma moeda forte, o que eu acho crucial para a sua vida como investidor. Mas para você começar a investir, muita gente tem dúvida se pode utilizar as mesmas corretoras que utiliza para ações, para fundos imobiliários, para renda fixa. A resposta é não. Você precisa, primeiramente, é o primeiro passo para você começar a investir lá nos Estados Unidos, é ter uma corretora que te possibilite ter acesso direto ao mercado americano. E para a gente começar, o primeiro ponto é esse, escolher a sua corretora. E já de cara, eu já quero te dar uma super indicação que é a corretora Nômade. E através da Nômade, você começa a investir com apenas um dólar e é uma corretora que não tem nenhuma taxa de corretagem. Você abre sua conta gratuitamente. Gratuitamente, o melhor de tudo, ao abrir a sua conta na corretora Nômade e colocar o meu código Gabriel Porto, você já vai ter um cashback na sua primeira remessa lá para os Estados Unidos. Você vai receber 20 dólares de cashback em até 15 dias na sua primeira remessa. Então, o link vai estar na descrição aqui do vídeo para você abrir a sua conta lá na Nômade. É uma corretora que tem cartão global, aceita em mais de 180 países. Então, não perde tempo porque a Nômade já é muito renomada dentro de mercado e você precisa ter um local seguro para investir fora do país e um local também que vai te dar o suporte em português. Então, muita gente tem essa dúvida. Ah, eu preciso falar inglês. Eu vou, quando eu precisar de um suporte, eu vou ter que falar inglês com esse suporte. Não, pela Nômade é tudo em português e você tem acesso direto ao mercado americano. Então, eu vou deixar aqui mais uma vez o meu código de cashback. Quando você faz a sua transferência em reais para a Nômade, para transferir, para converter em dólar, você já vai ter esse cashback de 20 dólares. Então, aproveita porque essa é uma possibilidade que você não tem em outras corretoras. Beleza? Então, o primeiro passo é esse, é você escolher a sua corretora. Então, já deixei aqui essa indicação super importante da Nômade. E o segundo passo é saber onde investir. Quais são as opções de investimento que a gente tem lá nos Estados Unidos. E lá é um mercado muito maior, muito mais organizado, muito mais antigo que o mercado brasileiro. Então, o que a gente tem é uma bolsa de valores muito mais dinâmica. Muitas opções de investimentos lá fora. Mas eu vou trazer aqui um investimento que eu gosto bastante para você receber dividendo em dólar mensalmente, que é através dos REITs. É o mais parecido com o que a gente tem lá nos Estados Unidos dos fundos de investimento imobiliário. Só que são investimentos mais antigos, então são da década de 60 e são investimentos muito mais amplos. Por quê? Os REITs podem investir em imóveis em qualquer país do mundo. Você vai ter acesso aos REITs lá nos Estados Unidos, mas eles têm essa possibilidade de investir em países europeus, africanos, asiáticos. Até aqui no Brasil também já existem vários REITs que investem em imóveis aqui. E isso já é muito diferente com o que acontece aqui nos fundos imobiliários, que só podem investir em imóveis no país. Então, você vai estar diversificando o seu investimento de maneira global ao investir no mercado de REITs americanos. E outro ponto também que é super importante, o patrimônio total do mercado de REITs hoje já se configura na casa do trilhão de dólar. E o mercado de REITs ao longo dos últimos anos já vem batendo um dos principais indicadores do mundo das finanças, que é o S&P 500. Então, o mercado de REITs fica acima das 500 maiores empresas americanas em retorno ao longo do tempo. Então, é um mercado que vai te dar a possibilidade não só de dividendos, mas de valorização também ao longo do tempo. E para você começar a investir nesse mercado de REITs, é preciso você se ater a alguns pontos, pontos de avaliação. Então, nesse vídeo aqui eu vou te trazer três pontos que na minha concepção são cruciais para você avaliar qualquer REIT do mercado americano. Pontos esses que vão te dizer muito na prática se esse REIT faz sentido ou não para a sua carteira de investimento. O primeiro ponto que eu quero trazer aqui é o FFO. Para quem não sabe, o FFO é a receita do REIT anualizada. Então, a gente sempre busca um REIT que tenha um FFO crescente ao longo do tempo. Então, alguns sites especializados já trazem muito facilmente essa tabela e a gente consegue entender que aquele REIT vem crescendo ao longo do tempo. Então, é sempre importante a gente buscar esses investimentos que vão aumentando a sua receita ao longo do tempo. Eu já estou aqui na minha tela de computador, no site allreits.com, que eu gosto de utilizar para fazer avaliação de REITs. Eu vou pegar aqui, por exemplo, já está até aqui aberto o American Tower, AMT, para a gente ver alguns pontos dele. E aqui, descer um pouco a página, eu já tenho aqui muito fácil a tabela do FFO. Então, a gente pode perceber que de 2015 até 2022, que é o que a gente tem aqui já fechado, o FFO do American Tower, que é um REIT de infraestrutura que trabalha com torres de comunicação, saiu de 2,1 bilhão de dólares para, no final de 2022, chegar a 4,5 bilhões de dólares. Ou seja, de 2015 até 2022, o FFO do American Tower mais do que dobrou. Então, esse é um ponto super interessante da gente levar em consideração. Aqui a gente tem um FFO por ação também, que foi crescente. Saiu aqui de 2015 em 5 dólares, mais ou menos, por ação. E fechou 2022 com quase 10 dólares. Foi quase, quase dobrou também aqui o FFO por ação. Então, a gente percebe que o crescimento do American Tower ao longo do tempo em receita é bem interessante nesse sentido. Esse é o primeiro ponto que eu sempre avalio para mim. Essa é a principal métrica para a gente avaliar a saúde financeira de um REIT. Mas existem outras também que fazem total sentido. A segunda métrica é os dividendos. São os dividendos. Então, é sempre importante a gente entender. E a dinâmica de dividendos aqui do mercado de REITs é um pouco diferente da dinâmica do mercado de fundos imobiliários. Os REITs são mais parecidos com empresas, com ações. Então, o percentual de dividendo é bem menor do que a gente tem aqui nos fundos imobiliários. Então, grande parte do lucro é reinvestido dentro da ação. Então, se a gente tem um dividendo menor, a tendência é que a valorização por ativos seja maior aqui no mercado de REITs. E o segundo ponto que eu gosto de olhar é essa questão dos dividendos também crescentes ao longo do tempo. Então, se a receita está sendo crescente, muito provavelmente os dividendos também são crescentes. Mas é importante a gente olhar isso aqui. E subindo aqui para o gráfico dos dividendos aqui do American Tower, a gente percebe isso. que em 2012 ele entregava aqui mais ou menos 21 centavos de dólar por ação aqui. E o último dividendo dele foi de 1,56 dólar por ação. Então, um dividendo que cresceu bastante nos últimos 10 anos, mais ou menos. Então, esse crescimento de dividendos ao longo do tempo é super importante também. Esse aqui é um REIT que não paga mensalmente, tá? Então, esse é um REIT que paga de forma trimestral, que é a grande regra de mercado. Os REITs pagarem a cada três meses, ou seja, quatro vezes ao ano. Mas a gente também possui alguns REITs que têm o retorno mensal, tá? Não é a regra de mercado. Como eu disse, a dinâmica é diferente do mercado de fundos imobiliários. E também o retorno em dividendos tende a ser menor. O REIT fica ali na casa de 3%, 4%, 5% ao ano de dividendos. Porém, o potencial de valorização desse mercado é muito forte porque o lucro é reinvestido. A gente pode perceber aqui no gráfico aqui do American Tower, que é um REIT aqui que tem 24 anos já de mercado. Então, o REIT já antigo, ele começou lá em 1998 por 14 dólares o preço dele em mercado. Hoje, o preço dele já é de 206 dólares. Então, ele já se multiplicou várias vezes aí. Então, esse é o potencial do mercado americano, não só distribuir dividendos, mas também de aumentar aí o valor do ativo ao longo do tempo. E o terceiro ponto que, na minha concepção, é muito importante também para a gente avaliar é a questão da dívida, tá? Muitos REITs trabalham de forma alavancada dentro de mercado. Como é que é isso? Como é que é trabalhar de forma alavancada? É buscar dívida para poder reinvestir aqui dentro da operação. Então, além do lucro, muitos REITs buscam também dívidas bancárias, pegar dinheiro com bancos para poder aumentar ali as suas operações, comprar novos imóveis e, assim, rentabilizar esses imóveis. Isso faz total sentido lá dentro do mercado americano, porque a taxa de juros deles, historicamente, é uma taxa de juros muito baixa. Taxa de juros que, geralmente, ali fica abaixo de 2%, muitas vezes até abaixo de 1%. Porém, o que a gente está vendo aí nos últimos meses é a taxa de juros aumentando por conta que a inflação também aumentou. Então, a taxa de juros americano está ficando um pouco maior. Então, isso é um fator que eu diria até de alerta em muitos REITs aqui nesse momento. Então, o American Tower que eu trouxe aqui, ele vai muito bem no crescimento do FFO, da receita ao longo do tempo. Vai muito bem nos dividendos, mas ele deixa a desejar na questão da dívida. Então, a gente pode perceber aqui que na parte da dívida é um REIT que é bem alavancado. Então, ele costuma trabalhar de forma alavancada. Desde 2015 até o final de 2022, ele tinha aqui 63% de alavancagem em 2015, fechou 2022 com 57%. Diminuiu, mas ainda assim é um alerta que fica aqui. Até no próprio site mostra isso. Um alerta que se tem por conta da taxa de juros aumentando. Então, esse é um REIT que, apesar de vir crescendo ao longo dos últimos anos, está em receita, está dando muito bem resultados, tem um ponto de atenção que é a questão da sua dívida que deixa esse sinal de alerta. Então, é importante a gente levar isso em consideração. É importante a gente entender os riscos de cada uma das operações. A gente tem REITs que conseguem trazer um crescimento de receita de dividendos com a dívida baixa. Já tem outros que têm uma estratégia diferente, como é o caso do American Tower, porque ele é um REIT que se expande com muita rapidez. Se a gente olhar aqui, esse mapa aqui abaixo, ele tem imóveis em 20 países. Inclusive, aqui no Brasil, são mais de 22 mil propriedades. Nos Estados Unidos, 42 mil. E na Índia, 77 mil. Então, é um REIT extremamente diversificado. E é essa estratégia que eles utilizam ao longo do tempo. Então, cada REIT vai vir com a sua estratégia, mas é importante a gente levar em consideração esses três principais pontos. Revisando aqui. Primeiro, é FFO. Segundo, dividendo. Então, essas duas métricas, a gente busca que elas sejam crescentes. E o terceiro, a questão da dívida, que é o ponto de alerta aqui para o mercado americano. Então, investir no mercado americano é cada vez mais simples, cada vez mais fácil. E como eu já disse desde o início do vídeo, hoje, mesmo a pessoa que não tem um domínio da língua, você não precisa saber inglês. Você já consegue investir nesse mercado porque você já conta com acesso a corretoras brasileiras que te dão o acesso direto ao mercado americano como a Nômade. Então, vou deixar aqui mais uma vez o link aqui na descrição do vídeo. O primeiro passo que você tem que fazer realmente é abrir a sua conta e fazer a sua transferência para lá, para a Nômade. E você vai utilizar o meu cupom GABRIELPORTO. Você vai receber um cashback de até 20 dólares aí na sua primeira remessa lá no aplicativo da Nômade. Então, você já pode iniciar os seus investimentos no mercado americano. Leve em consideração todo esse conteúdo que eu te trouxe aqui e comece a dolarizar o seu patrimônio. Mesmo que seja com pouco, pela Nômade, com 1 dólar, você já começa a investir e é uma corretora taxa zero. Então, o link está aqui na descrição. Comece a investir no mercado americano. Eu tenho certeza que você não irá se arrepender porque investir no mercado americano muito mais do que rentabilidade é uma proteção ao seu investimento. A gente sabe como o dólar é uma moeda forte e como deixar parte do seu patrimônio lá vai te fortalecer ao longo do tempo. Então, isso foi o nosso vídeo de hoje. Deixe seu like, deixe seu comentário aqui. Até o próximo. Tamo junto.